Um mês de julho com o menor índice de feminicídios desde 2012, quando esse tipo de crime começou a ser contabilizado. Esse e outros dados foram divulgados em videoconferência com a participação do governador Eduardo Leite e do vice e secretário da Segurança Pública do Estado, Ranolfo Vieira Jr. Desde o momento em que se entrou no chamado distanciamento social com a pandemia do Covid-19, a grande preocupação e a discussão que se dava com a sociedade é se esse distanciamento estava influenciando nos crimes contra a mulher ou não. E aí nós sempre dizíamos que não, porque os aumentos que nós tivemos neste ano de 2020 se deram exatamente naquele momento em que nós não estávamos ainda no distanciamento, que foi o aumento de janeiro, de fevereiro e ainda um pouco de aumento também no mês de abril, aí no mês de abril já durante a pandemia. Mas o mês de maio e junho já apontavam redução nesse indicador de criminalidade, o feminicídio. Em julho deste ano, foram registrados apenas dois feminicídios em todo o território gaúcho. No mesmo mês, no ano passado, foram 14 crimes. Portanto, queda de 86%. Eu atribuo nessa redução ao trabalho que tem sido feito dia e outurnamente. Aumentamos as patrulhas Maria da Penha em 113%, comparativamente com o ano passado. Hoje nós temos 98 municípios que têm patrulha Maria da Penha. O ano passado nós tínhamos 46. As ações das delegacias especializadas de atendimento à mulher por parte da Polícia Civil, os canais de comunicação colocados à disposição da sociedade gaúcha, a Polícia Civil nos reporta que aumentou muito as denúncias nos últimos meses com relação a fatos em que as mulheres são vítimas. Os dados de julho também ajudam a reforçar a diminuição no número de feminicídios no acumulado do ano. Foram 55 casos nos sete primeiros meses de 2019, contra 53 em 2020, redução de 4%. Os indicadores de ameaça, lesão corporal, estupro e tentativa de feminicídio também apresentaram queda em relação ao ano passado. De acordo com o secretário, para intensificar ainda mais as ações de combate a esses crimes, foi criado o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Esse grupo que é formado pelos três poderes de Estado, Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, e só do Executivo, nove secretarias de Estado, então é uma política transversal, e outras instituições, como por exemplo, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, a Defensoria Pública do Estado, e mais outras 13 instituições que compõem esse comitê. No comparativo do acumulado dos sete primeiros meses de 2020, com o mesmo período de 2019, também há registro de redução nos índices de homicídios, ataques a banco, roubo de veículos e latrocínios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto